Música Você sabia que a estátua que existe na calçada em frente ao Palácio Tiradentes ficou pronta antes mesmo do prédio da então Câmara dos Deputados ter sido inaugurado? Vamos conhecer esse fato inusitado agora. Ela foi esculpida em bronze, mede 4 metros e meio de altura e fica sobre um pedestal feito em granito com 4 metros. A obra se destaca na paisagem da rua 1º de Março, no centro do Rio. Música Nessa foto, o autor Francisco de Andrade está ao lado do monumento a Tiradentes, que ficou pronto em 1924. Já o Palácio foi inaugurado em maio de 1926, dois anos depois. Mas como surgiu essa história da escultura ter sido concluída antes mesmo do Palácio estar pronto? A própria construção foi extremamente rápida, de todas as esculturas. Mas também tem que levar em conta que ele é o único monumento da estatuária que não tem integrado a arquitetura. Ele é o único em bronze, ele é o único material diferenciado. Todos os outros são de argamassa modelada, direcionados com a construção do prédio. Ele não. Ele tem uma independência em relação à construção que permitiu a formação daquela pequena praça. A escultura vem para cá por conta da memória da antiga cadeia velha, onde a gente ficou preso por três dias antes da sua execução. Quando o prédio é inaugurado, a escultura é pensada para recuperar essa memória do Mártir da Conjuração Mineira. E, dez anos depois, oficialmente o Palácio se transforma em Palácio Tiradentes para um projeto de resolução para recuperar toda a memória dessa ideia de liberdade de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além do projeto de Francisco de Andrade, outras obras foram apresentadas por vários artistas, mas todas foram reprovadas. O mercado artístico do Rio de Janeiro era um mercado bastante complexo à época. No Museu Mariano Procopio em Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem um gesso, chamado em latim Plaudit Kivis, que é um gesso que foi apresentado ao concurso para o Monumento a Tiradentes. O escultor foi Modestino Canto e ele representava um Tiradentes com uma cruz na mão como um Cristo numa pietá andando. Bem diferente dessa estátua, que lembra quase um obelisco de tão rígida que ela é, do Francisco de Andrade. Esse monumento, que está no Museu Mariano Procopio, foi rejeitado pelo presidente da Câmara, que escolheu esse monumento atual, que lembra muito o Monumento a Balzac do Rodin. Há uma referência direta ao Monumento do Rodin para a construção desse prédio. Outro fato curioso, que já foi testemunhado por quem trabalha no palácio, é que muita gente confunde a estátua com a imagem de Jesus Cristo. Já viram até alguns frequentadores da região fazendo o sinal da cruz quando passam em frente ao Tiradentes. Na verdade, ele foi mártir da Inconfidência Mineira, que morreu enforcado. Como ele foi totalmente esquartejado pela coroa portuguesa, não se sabia como ele era. Então, eles transformam intencionalmente a imagem dele em torno da imagem de Cristo. E isso, de certa forma, mexia muito com o sentimento de uma população majoritariamente católica. Então, quando a escultura é posta aqui, aqui também se transformou num local de culto. Os cultos à imagem de Tiradentes ocorriam aqui. E esses cultos, de certa forma, sobreviveram até os dias atuais. Antes da execução, em 21 de abril de 1792, Tiradentes ficou preso na cadeia velha, demolida mais tarde, para a construção da Câmara dos Deputados. Um monumento que tem muita representatividade de um homem que morreu por uma causa de liberdade. Eu diria que esse monumento é um dos mais importantes, porque ele, de certa forma, está dando toda a cara dessa região do centro antigo, que engloba a Praça 15, a 1º de março, num prédio muito icônico, que foi o primeiro prédio idealizado para ser a sede do Poder Legislativo, enquanto o Rio de Janeiro era a capital. Legenda Adriana Zanotto